No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, é um famoso versículo das Escrituras, Jesus diz o seguinte, E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O 30 diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Existem muitas pessoas que dizem o seguinte, que servir a Deus é difícil. Servir a Deus é muito complicado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Na verdade, eu reconheço que servir a Deus requer uma renúncia. O próprio Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma renúncia. Mas quando nós olhamos para o jugo de Jesus, o Senhor diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. E depois ele diz o seguinte, que o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, são palavras do Senhor Jesus. Então, se foi o Senhor Jesus quem disse, então é a verdade. Porque Jesus é a verdade. Agora, como entender esse jugo suave e este fardo leve? Sendo que tem horas que nós precisamos renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, para servir a Deus. Não parece algo contraditório? Porque na verdade, servir a Deus realmente não é tão fácil. Precisamos negar o pecado, negar as ofertas do mundo. Mas Jesus disse que o fardo dele é leve. Então, como entender isso? Se nós compararmos o fardo do diabo, de Satanás, o fardo do pecado, e o resultado que eles trazem, se comparando com o fardo de Cristo, o fardo de Cristo é muito mais leve. E as consequências são bem melhores. Nós temos um resultado de tomar o fardo de Cristo no próprio texto. Jesus disse, E encontrareis descanso para a vossa alma. Existem inúmeras pessoas com a alma cansada, afadigada, sofrendo emocionalmente, não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia, não tem razão de viver. Por quê? Porque está com o fardo do pecado. Está com o fardo de Satanás. O fardo de Cristo é leve. Então, quando nós tomamos o fardo de Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. E eu quero dizer para você que o descanso da alma, o verdadeiro descanso, não se encontra nos remédios antidepressivos, eles ajudam, mas eles não te dão paz verdadeira na alma. Você não encontra em nenhuma religião, porque a religião não tem poder para dar um descanso para a sua alma. Você não encontra em nenhum psicólogo a paz da alma, o descanso para a alma. Você só encontra em Cristo. E este descanso, ele é duplo. Ele é para agora, para o presente. Deus vai dar o descanso para a sua alma. E ele também tem um aspecto futuro. Quando você partir desta terra, você vai ter um lugar para descansar a sua alma na presença de Cristo, na presença de Deus. Pense nisso. Reflita nesta mensagem. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.